E a gente é inglês, não vai começar, hein? Pode uma semana, porque essa manhã tem viagem Pra nem pra você que não é certo, hein, de guerra A mesa cinza O sol tá muito quente, ela quer mostrar O sol tá muito quente, ela quer mostrar Coloca um biquíni, repina na boca Coloca um biquíni, repina na boca Coloca as mozinhas Na piscina do dia, vai ter competição Na piscina do dia, vai ter competição Tipo, essa bechinha, que tu não é campeão 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 Tipo, essa bechinha do dia, vai ter competição Tipo, essa bechinha, que tu não é campeão Tipo, essa bechinha do dia, vai ter competição Eu sou muito quente, ela quer mostrar Eu sou muito quente, ela quer mostrar Eu sou muito quente, ela quer mostrar Coloca o biquíni, é pina na bunda Coloca o biquíni, é pina na bunda Coloca as minhas raças, tiro o outro Coloca o biquíni, é pina na bunda Coloca o biquíni, é pina na bunda